O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavos. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, a tortura. Não se preocupa, eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal tá procurando supervilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Bom pessoal, já vamos iniciando aqui com uma base aqui, tá? Mais pra gente desbloquear novos uniformes mesmo. Coloca de orção na Ambro e o Chai Natal. Demônios atacando o entrepulso Romeu. Solicito apoio. Oi gente, observando aves? Eu vi uns pombos por aí. Não quero que o pessoal lá dentro se sinta excluído. Agora vamos ter que entrar, né? Por onde a gente entra? Aqui ó. Vamos lá. Descendo! MJ, tô no segundo lugar. Você acredita que esses demônios usam as máscaras até quando estão de boa? As reuniões da equipe devem ser bem confusas. Eu vou tentar descobrir o esquema enquanto você pega eles. Valeu. Bom pessoal, já vamos mudar aqui o nosso traje, tá? Vamos de traje furtivo. Vai ser bom a gente desbloquear ele agora. Que a gente tem uma habilidade interessante aqui pra utilizar. Então vamos aqui também desbloquear novos. Vamos ver. Eu vou continuar com esses daqui mesmo, tá bem bacana. E é isso. Olha que traje maneiro, cara. Olha isso, ele tipo brilha no escuro. Que massa, velho. Gostei bastante. Esse aqui vai ser o primeiro otário a rodar. Vamos lá pessoal, furtividade. Tem ninguém atrás de mim, então podemos... Puxar aquele maluco ali. Tem um embaixo da gente. Rodou também. Beleza. Agora vamos pro outro lado, né? Bom, ninguém viu, então tá tranquilo. Ninguém viu, também tá tranquilo. Tem um grupinho ali. Ninguém viu. Ali que vai ser difícil, ó. A gente pode fazer o seguinte, tá? Pra furtividade dar certo, a gente pode enganar os inimigos. Opa. Cuidado pra eles não me verem. Vamos dispersar. Causar uma distração aqui. Boa, ninguém viu? Boa, ninguém viu? Boa, gente. Causar uma distância aqui. Boa, cara. metira. Ah, mentira, velho. Nossa! Como assim? Falou que estava seguro, mano! Realmente não entendi. Tá bom, né? Tá bom, vamo lá, né? Estava tudo dando tão certo... Espero que os caras novos sejam melhorzinhos, porque os últimos... Que tédio! O que eles importam aqui não é nenhuma lembrancinha legal. Drogas? Demônios. Parece que trazem uns colegas em containers de carga. Isso explica um monte de estrangeiros com ficha criminal entrando no país. Vocês parecem bravos. Eu admito, gastei minhas piadas boas com os outros, mas não ligo de repetir. Bom, pessoal, vamo continuar aqui então. Vamos segurar. Maldito de esposo! É tipo uma banda fazendo bisco pela quarta vez e que ninguém aguenta mais. Maldito! Pode vir galera, um monte de teia para todo mundo. Tem mais? Nossa tem muita gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Acabou? Não, não tem mais. Beleza, concluímos mais uma então para a gente conseguir aqui fichas de base. MJ, chama a polícia. Todos os demônios foram derrotados. Não se esqueça do meu souvenir. Ah, mano, é souvenir. O que é isso? Ah, MJ doidão de linguiça. Spider-Man, os fugitivos da balsa voltaram a agir. Estão atacando a delegacia de polícia. Meus homens precisam de ajuda. Agora, passei a um lugar alto da cidade e eu explico. Não, dois lacaios dele. Ainda estamos procurando o doutor. Eu vou ser sincera. Ele me dá muito medo. Deve ser o supervilão mais inteligente que já enfrentei. Com certeza. Nossa, agora a cidade inteira está atrás de mim, né? Nossa, agora a cidade inteira está atrás de mim, né? Estou tentando ligar para você o dia inteiro. Você está bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta cabeça. Eu estou bem, May. Estou seguro. Estou mais preocupado com você. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festo é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sedes mais ao centro? Nem tanto. Confia com o Matilson. Tomara que continue assim. Apareça por aí quando puder, May. Te amo. Esse traje também emite uma iluminação bem massa. Ok, capitã. Estou pronto. Pode falar. O Rino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Cara, vou começar pelo Electro, porque o carinha é filho da mãe, viu? Peter, você está disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa, perto do centro. Ah, você não falou que estava segura? Segura, velho. Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não passa nada antes de eu chegar, May. Encontro vocês no Harlem. A May parece exausta. Espero que ela não esteja doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois ir para o Harlem. Aí é foda, né? Primeiro ela fala que está seguro, que o Festa é o lugar mais seguro de Nova York. Um minuto depois, porra, você já ajuda. Yuri, estou chegando na delegacia do Upper East. Ótimo. O Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal. A situação é complicada. Você vai entender quando chegar lá. Yuri Watanabe, rainha do suspense. Atenção, unidades. Veículo policial sendo atacado. Unidades. Relato de atiradores alvejando a gente. A denúncia veio da região da Gracie Mansion. Câmbio. Abreta formada. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro. Yuri, complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar o demônio. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso que eu estou aqui. Pronto para suprir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. São cinco transformadores. Para arredar com a teia, deve fazer com que superaqueça. Abreta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então, destruir os transformadores. Estou dando fora daqui. Só mais duas. Vamos ver que você tem um movimento, né? E isso daqui, será? Vamos lá. 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 O que é isso? Filha da mãe Sério que eu morri com um babaca desse Ai ai, vamos lá, paciência Espero que não comece, ah nem ferrando Eu morri de novo Ah, peraí, deixa eu mudar aqui meu poder aqui do traje Que esse poder aqui tá muito bosta Eu morri de novo 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 O friend E aí, você vai! Vá! 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 Yuri, o Rhino está em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando suas barricadas policiais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Vá! 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 No caminari! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, meu Deus. De novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um teto limpo. Tchau, tchau. 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 Aguenta firme Vai pra janela É muito longe Espera aí Salva o Anapato Anda seu monte de Anda, May, eu te ajudo Ai meu Deus Vai, vai Miles, vem Não Não Pronto 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 Amei, tá bem? Tá todo mundo bem MJ, se não fosse você e o Miles Eu teria... Morrido Assim como nas mil vezes que você me salvou Com certeza eu ainda te devo algumas Que esperto Ai Desculpa eu ter estragado as coisas É que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar Me desculpa por ter feito você sentir que não podia Ainda somos parceiros? Sempre Oi Então eu não sabia se você gostava com gás Sem gás Mineral Das montanhas Então eu peguei uma De cada Eu tô atrapalhando? Não A MJ A senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias Estratégias? Isso mesmo A cidade tá em perigo E precisa da nossa ajuda Toda a nossa ajuda Então tá Vai que é sua, chefe Beleza Dividir e conquistar Senhorita Watson Precisamos do antídoto pro bafo do diabo A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa Mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee Nós temos que encontrar e proteger a cura Vou procurar algumas pistas Miles Você tem que ser os meus olhos e ouvidos no Festa Se der alguma coisa errada Me liga Nós temos que manter o lugar e o pessoal da Lee seguros Tá, pode deixar O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados Tá destruindo a cidade aos poucos Tá na hora de retribuir o favor Tá bom Aí, calma Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu No seu bolso, sei lá A senhorita Watson te dá meu número Boa sorte, equipe Tem um número dele É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal Se... Vai, Sherlock Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas Lançador de teia Escológrafo A gente tem que rastrear os grandões Ainda nada do Octavius? Não, nada Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square O departamento todo está doente Menos um estagiário Talvez eu consiga achar alguma coisa Eu te conto o que descobrir Bom pessoal Esse daqui foi o vídeo Espero que todos tenham curtido Um grande abraço Até o próximo vídeo Aqui é a central da Sable Qual é a situação em Colúmbia?